Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu trago um lançamento para vocês, que é o meu curso de mixagem e masterização de áudio. Um curso que já há algum tempo, vários seguidores aqui desse canal vêm me pedindo para produzir e finalmente ele está concluído. É um curso com uma linguagem simples, objetiva, direta, bem didático, assim como vocês já estão acostumados a acompanhar nos vídeos que eu posto aqui nesse canal e com um importante detalhe que o curso foi 100% pensado, idealizado para atender as necessidades de quem produz música em home studio. Então se você é músico, cantor, DJ, produtor musical, está produzindo música em home studio, mas não consegue ter um bom resultado no momento da mixagem e masterização do seu trabalho, esse curso vai te atender por completo. porque a música que eu utilizei no curso também foi 100% produzida em home studio, toda a parte instrumental dela foi feita em midi, as vozes gravadas em home studio, utilizando equipamentos custo-benefício. E o objetivo disso tudo é mostrar para você que é possível sim, ter uma música com qualidade profissional, que possa competir de igual para igual com qualquer outra grande produção musical, utilizando equipamentos custo-benefício e fazendo toda a parte de mixagem e masterização em box. Esse é um curso que está com preço promocional de lançamento, esse preço não vai ficar durante muito tempo, então corre para adquiri-lo agora. E quem comprar o curso também fará parte de um grupo no WhatsApp, na qual terá contato direto comigo, para poder tirar as dúvidas relacionadas ao curso, além, logicamente, de trocar algumas ideias, informações e fazer um network entre alunos. Se você quiser tirar mais alguma dúvida relacionada a esse curso, só deixar sua pergunta aqui embaixo, nas mensagens, que eu vou respondendo todo mundo. Eu deixei dois links aqui embaixo, o primeiro você vai ouvir a música que eu mixei e masterizei nesse curso, se você gostar do resultado, tem um outro link logo abaixo, que vai te direcionar para adquirir esse curso, e aí a gente se encontra lá no nosso grupo de WhatsApp. Forte abraço a todos, até a próxima, tchau!